Tá falando que nós joga mal, vocês vão queimar a língua agora, meu parceiro. Quer ver? Beijãozinho, vocês bem-vindos. Vamos cair ali, ó. Vamos mostrar que a gente cai em Bima aí, limpa tudo. É, aí mesmo. Pulei já, tá porra, sem querer. Não querendo? Vai chegar em Bima, será? Chega, chega, chega sim. Então é o seguinte, vamos chegar em Bima. Agora vocês vão ver, galera, agora vocês vão ver. Vou mostrar pra vocês que a gente é brabo, ó. Caindo em Bima, na ranqueada, tá? Mostrar pra vocês como é que joga aqui. Caí na primeira casinha aqui, tá? Deixa eu ver quantos caras tá caindo aqui. Deixa eu ver quantas, né, Yaka? Quantas já as kills que a gente vai fazer aí? É, não, não, tem um, dois... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, oito. Oito, oito, oito kills. Aham, seis. Não, vou matar quatro, você mata quatro. E aí, Johnny Miller, beleza? Beleza, quatro pra cada, então. Tá fácil, tá fácil. Cê é o bicho é o mesmo, hein, doido. Vamos lá, clã. É que eu nem preciso de arma, eu vou pegar só esse facão. Não, só a marreta, a marreta tá bom. Eu vou pegar a minha marreta! Pra ganhar desses pratinhos aqui, é só a marreta tá bom. Pratina, tudo pratinho. Ah, não, vou de arco e flecha mesmo. Ah, flecha, acho que flecha. Tá fácil, cadê, cadê? Tá fácil. Ó, os caras correu tudo. Correu, correu. Ah, eu falei que ia cair aqui e os caras peidou. Não, os caras correm, os caras correm. Já lutou tudo aqui desse lado? Desse lado aqui, não, não tudo. Nessa casa já. É, não, bora aqui, ó, bora aqui, ó. Tá fácil, vai pra você ver. Tá vendo? Os caras ficam com medo, galera. Tava caindo oito aqui, resolveu voltar pra trás, ó. Resolveram voltar pra trás. Não, os caras... O que que acontece, né, velho? Os caras, tipo... Os caras veem aqui e os caras aí ficam... Ah, não, não vou cair ali, não, velho. É, vou cair, não. É, vem que ar, daí. Os caras são bons. Os caras são bons. Os caras são bons aí, velho. Os caras são bons aí. Não vamos mexer com os caras bons, não. Aí dá nisso, velho. Nós caí sozinhos, mano, nos cantos, ó. A gente quer cair na treta, galera, mas não dá, velho. Não dá, velho. Caiu na treta aqui. Que difícil, mano. Que difícil. Tinha oito caras. Os caras deu meia volta. Ah, oito caras. Os caras deu meia volta. Como é que faz um trem desse? Me diz aí. Não, não, nem tem como. Nós jogamos na Game Scrub, né, velho? Game Scrub, não tem como. Ó, ó, o cara aqui, ó. Vindo aqui, ó. Cadê o vagabundo? Oh! Meu Deus, fácil, fácil demais. Fácil demais. Minha, atrás já levou o headshot, já. Até o emulador querendo me trollar, velho. Quase morri, ó. O parceiro dele tá vindo aqui, ó. Ou é você? Morre, filho da pé. Ah, tava na merda já. Ó o parceiro dele aqui. Morreu. É fora, é fora. Não, sai daí, Pratino. Sai daí. Ah, Pratino vem cair aqui com nós aqui. Sai fora, velho. GG, GG, GG. Tá doido, velho. Aí, ó. Aí, ó. Esse aí, foi esse aí, foi os que voltou pra trás, entendeu? Agora veio de novo tentar. É, falou não, tá me equipado, vamos lá. Não, tá me equipado, vamos lá tentar pegar os caras agora. Não dá, não dá, gente, não dá. Não dá, não dá. Ah, os caras peitaram, já. Ah, não, velho. Não adianta, não adianta. Não adianta, não peito mais, não. X1. Bobeira, bobeira. Ó, os caras chamando pra X1, já, quase ideia. Bobeira, bobeira. Você acha que eu vou jogar X1, rapaz? Claro que não, mano. Rapaz, se eu quiser jogar X1, eu jogava Street Fighter. Vou pegar esse cara aqui que já tá na hora. Ih, tô sem munição de AR. Sério? Eu tenho algumas aqui, quer? Quero, quero, quero. Eu tenho alguma outra. Só유. Que cara. É, é, eu tenho uma missão. Eu não tôrendo. Não, tá mais. Vou pegar essa comissão. Ah, olha. Léo é comoissão. Ah, não, tá mais isso. larga. Olha, olha. Puxa o caralho, puxa o caralho Puxa o caralho, puxa o caralho Ô Rosângela e Fábio Lima Toda segunda a gente tá jogando com os inscritos Só segunda-feira, então se inscreva no canal aí A gente tem um canal no YouTube também Procura aí, é Yaku Games aí, beleza? Você que tá na Stringcraft aí Segue aí na Stringcraft também Segunda-feira, live com os inscritos, beleza? Isso aí, velho A gente tá ao vivo aqui no YouTube e também na Stringcraft Então vocês que estão chegando novos aí na Stringcraft A galera nova aí Hoje chega o Dima Hoje nós chega mestre, William Hoje nós pega mestre, mano Só bora Hashtag arregou pro x1 Olha esses caras aí, olha os caras Por que eu tiro x1 ali com o maluco, velho Olha as ideias Não vai tirar x1 quando você pegar mestre primeiro Entendeu? Isso aqui é conta Smurf, você não sabe Eu tô brincando Jogando, zoando Jogando, zoando KMB Mazaka aqui, limpamo KMB Mazaka, limpamo Limpamo, Mazaka Na ranqueada Na ranqueada Você vê como é que nós brinca aqui de jogar estranho Brinca Tem cogumela aí? Brinca, aqui nós brinca Você tá conversando, né? Eu já sou inscrito nesse canal Já ativei o sino Valeu, Fernando Silva Seja bem-vindo ao nosso canal É nóis Você tá falando é com o pai da Sniper Yaku Games E o Lucão do Teres Lucão do Teres Rei da baguncinha Rei da baguncinha Eu vou até tomar um Teres, ó Toma um Teres aqui, ó Feito aberto aqui, ó Ninguém atira em guia Os caras ficam com medo Atira, respeita, respeita Respeita Aqui eu posso ficar aqui no meio aqui também, ó Ah Que isso, rapaz Fala pro Yaku que eu mandei um abraço pra ele Outro por trás, meu querido Outro por trás Não, mas ele mandou um por trás Ah, você mandou um outro por trás? Então eu mando a carta reversa do por trás Então aí eu te pego o por trás É mais gostoso ainda Que isso aí, cara Que isso aí, é? É, ué, a carta reversa, meu parceiro É, ué, a maldade aqui, filhina Que isso, ó Eu vou passar nessas casas aqui embaixo, aqui Você respeita? Bora, bora, bora Eu vou passar nisso Vamos lá, bora Cê, tá antecado É, temker alto Sorry, você me botou Só puta Ok, não me gotto Eu só mi eight Negativo da bunda aqui, ó É Vai, sim .* A gente joga aqui só na maldade, tá ligado, galera? Só na maldade aqui. Aham. Só na maldade, velho. Aqui a gente é tão maldoso que a gente chega debaixo do drone só pra exportar os inimigos, tá ligado? Cê é louco, cachoeira! Ah, tá. A zona, cuidado, beleza. Salve, Ana Thelma. Seja bem-vindo à nossa live aí, minha querida. É isso aí. Minha querida, minha preciosa, minha consagrada, minha guerreira, minha linda, minha humilde, minha razão, meu chuchu, minha preciosa. É isso aí, velho. Tá vendo como é que agrada uma mulher? Ai, ai, ai. Nossa, calma. Tô com... Eu tô com uma fome, galera. Cê não tem noção. Me dou a máscara da caveira. Não tem, velho. Tem um cara que falou que ia me dar a máscara de caveira aí. O cara falou que ia dar a máscara de caveira pra mim também. Tô esperando até hoje, velho. Aqui, eu tô com tanta fome, Cranho. Cês têm ideia? Eu tô com tanta fome que eu tô aqui de frente pra geladeira do Free Fire aqui pra ver se eu consigo pegar alguma coisa pra comer. Eu também, velho. Mas trancaram aqui, Lucão. Olha aqui a geladeira. Trancada, velho. Acredito? Cheguei, irmão. Cheguei. Cê não tem a chave aqui, não? Não tenho, velho. Esse capacete cê é bonito. Rapaz. Ó, Zé Carrão. Não, eu meti bala nisso aí. Zé Carrão, peraí. Deixa parar, deixa parar. Cadê? Aí, aí. Chegou. Aê, chegou pra entregar. A entrega chegou, cara. É o U. É, entrega, entrega, entrega. Entrega, a gente se é DX, pedimos. Express, express. Chegou, chegou, cara. Chegou. Coitado, cara. Chegou, entrega. Será que ele trouxe a chave? Será que ele trouxe a chave aqui? Trouxe a chave. Trouxe. Trouxe. Tá aqui, tá tudo. Tentei fogueira. Agora vou ter que botar aqui. Será que ele trouxe a chave aqui, velho? Trouxe, trouxe. Peraí, deixa eu botar aqui. Ô, meu parceiro, vamos cozinhar uma carne aqui? Chega aí. Chega aí, chega aí. Chega aí, chega aqui, ó. Vem cá, vem cá. Oba, oba. Essa fogueira é fogo azul, é fogo de... Delícia. Gostosa demais. Nossa, que gostoso, mano. Fogueira gostosa da porra, velho. Boa, não é? Vem fazer a entrega. Fiz a entrega pra nós aí. O título desse vídeo aqui vai ser... Recebemos uma entrega. Ah, não. Via SEDEX. O SEDEX chegou. Um entregador, entregador. Eu tava sem capa aqui. Salve, José Jorge. Tamo junto. Amo vocês. Obrigado, Ana. Eu tava sem capa, sem colete aqui. Todo fudido aqui. O cara trouxe os treinos à humilde, velho. Tem mais coisa aí que eu trouxe aí? Deu um grande pra dentro da cabeça. Vamos ver o que que é. Bora, 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 bora. Bora pegar. Sei. Tá uma fama, eu vou pegar essa fama aqui. Minha amor, diga-se-lhes do maneira. Local, local, não. Por aqui, ó. Direita, direita. Não faz essa daqui. Direita, é direita mesmo. É direita, é direita. Não, é full direita mesmo, velho. Direita, direita. Full direita. Então, galera, a gente joga isso aqui, sabe? Na diversão aqui, ó. Não, meu. Dá porque isso aqui... A gente já bateu o ranking máximo disso aqui. Não tem como nem subir ponto mais, velho. Entendeu? Dois dias jogando. Dois dias jogando. Dois dias jogando. Você vê, os caras vêm entregar loot pra nós aqui, ó. Não, 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 moço. Não, moço. Eu vou entregar o loot pra vocês aí. Eu falo, você entrega, fio. Então eu vou fazer você cair de ranking, mas vou fazer toda hora. Entendeu? Passa aqui debaixo da ponte aqui, ó. Tô te seguindo lá na Streamcraft, Lucão. Valeu, mano. Tamo... Ó, os caras estão... Tô colocando presença aqui com o carrinho aqui, ó. É, tem carro aí de meliante aí, ó. Acha que eu sou bobo, né? Acho que eu sou bobo, né? Dentro das casas. Deixa, deixa eu vir, deixa eu vir. Vai tomar de fama. Vamos pegar essa casinha aqui, Yaco? Tem gente aí, tem gente aí. Aqui dentro, será? Com certeza. Subi. Nossa, coronha treta minha fama. Ô, meu Deus do céu. Ô, louco, hein? Ô, delícia. Aí sim, hein? Lucão, faz um vídeo como colocar em 60 FPS. Vou fazer, meu garoto. Você vai pegar a casa aí, Lucão? Aqui, acho que não é safe. Eu vou descer aí. Aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que vai ser agora? Só no control, hein? Cuidado, tá aberto aí, né? Vai subir essa rampa, tem total abertura lá. Não, não vou subir essa rampa, não. Pera aí. Vamos fazer outro esquema aqui, pera aí. Chega aí, chega aí. Ó, tática, tática mestre, ó. Ó, ó. Você anda agachado aqui, ó. Não aberto. Lucão, Lucão. Pera aí. Colar junto, colar junto. Colar junto, colar junto. Contra, 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 contra. Pera, pera. Só descer aqui, pô. Nossa, prepara aí. Esse aqui, galera, quem não conhece, é o tal do... Mula. Não. Rush Tartaruga, pra quem nunca ouviu falar. Rush Tartaruga, esse aí. Esse aqui é o melhor. Tem cara aqui, com a certeza. Chega aí no carro. Ó, como é que nós vai no Rush Tartaruga, ó. Ó, Lucão, vem cá, vem cá, pra você ver. Vem cá, cheguei, cheguei, cheguei. Vem cá. Nossa. Me fudendo. Me fudendo, velho. Ó. Você tem quantos granados de gel, Yaku? Três. Eu tenho duas. O que você tá pensando mesmo que eu tô pensando? É. E nós tá full, tá ligado? Tipo... Aham. Se fechar, ninói, meu parceiro. Não. Se fechar, ninói. Meu parceiro, eu vou falar um negócio pra você. Já pode começar a colocar a primeira granada de gel. Lá na frente, tá ligado? É agora. Tudo vai depender. Ah, só tem um. Lucano, só tem um, Lucano. Só tem um cara, Yaku. Uhum. Ah. Ah, não. Nem fudendo. Vou esperar a próxima. Mais um, mais um. Fica de olho, Lucano. Fica de olho, Lucano. Esse cara pode vir aí, tá? Esse cara pode vir no agachado. A gente não escuta, não. Se esse cara vem no agachado e tá, que ela não lança granada aqui, ó. O que que vira de nós? Nossa, o que que vira? Vira merda. Tem que botar uma parede de gelo rápido. Flodar de parede de gelo aqui. Pra ele não conseguir alcançar. É só um cara, velho. É só um cara, mas esse cara aí pode ser o... O elemento surpresa, né? É o elemento surpresa. Ó, ó, tá em cima. Você te escutou? Uhum. Tá aqui em cima, cara. Que estranho. Na minha posição que eu não escutei. Eu escutei. Deixa ele, deixa ele. Vai ter que se movimentar. Vamos deixar ele em choque? Galera, pra vocês verem como é que a gente deixa o cara em choque, ó. A C vai fechar pra nós de novo. Nós vamos ganhar. Você tá full shield aí, né? Tô, tô. Quantos kits? Quatro. Manda pra mim aí. Um... Um aí. Um kit? É, um ou dois, sei lá. Não dá, só tem pra dropar de dois. É, dois, dois, dois. Manda dois. Manda aí. Tô com muita munição aqui, peraí. Não, Yaku, não dá não, velho. Mas não é fazer isso. Dá, dá, confia, confia. Fechou de nós, não foi? Não foi. Deixa eu ver. Dá um zoom nesse mapa. Não consigo. Só bora, velho. Então é o seguinte, galera. Vou mostrar pra vocês a estratégia muito louca que nós vamos fazer agora. Você vai passar a cura, tá no campo. Nós vamos ganhar no gás, não é não? Não tem o que ganhar no gás, não? Eu só tô de... Ah, o cara tá ali em cima, ali, ó. Ó lá, ó. Lá na escada, lá. Vamos pegar esse pratinho aí? Vamos pegar esse pratinho aqui? Bora, bora. Aqui, ó. Fica esperando. Agachado, Yaku, agachado. Eu vou tacar a HI nele, mano. Vou pegar ele na HI. Pera, pera, pera. Você tem a HI? Você tem a HI? Não tenho, acho. Não tenho. Ó, recarregou ele. Aí, ó. Pegamos o pratinho, né, galera? Pegamos o pratinho, né? Aí, ó, a calda dos caras, mano. Que louco, filho. Tipo, não tem segredo, tá ligado, cara? Não tem segredo nenhum. Isso aí foi super de boa. Tchau, tchau.